Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu biu, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe o que é que tu me tem? É porque tu senta com farinha de neném Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E o sol sossegou quando me viu seu rei Cê sabe que me conquistou, meu coração é seu Ainda lembro toda hora o beijo que me deu Cê nem deve saber, vou te contar como cê fez essa Proeza, não foi quando você me abraçou E eu senti que ali virou amor Nem foi lá na banheira de fuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e disse Vem pô, botão tá uma E você me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Sai do de lá e do Direto Bar E disse, vamo, toma uma E você me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá e do Direto Bar A CIDADE NO BRASIL